Jogos do Passado Ora boas pessoal, bem vindos aqui aos Jogos do Passado com chumbinho, e hoje trago-vos aqui Split Second e... e... um jogo que saiu na altura que saiu o Blur um jogo também deste género mas... já foi a andar e... deviam fazer pelo menos a... a sequela deste jogo porque ta muito bacana e vamos daqui a... tal, tal, tal vamos aqui fazer um... um pai de 10 minutos Quick Play Race, Detonator, Survival Airstrike, Air Revenge, Elimination Então vamos fazer Race Este tem Personal Best Personal Best Este não tem Best Vamos escolher aqui os carros Isto tem uma quantidade de carros Clássico C Este... Este... Clássico C Que é muito bonito Este Jeep O Anzo O Anzo Rayback O Bandit Rayback Cobretti 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 Gosto deste Vai ser este Mas... Mas o Speed não tem muito Vortex Cobretti Anzo Anzo GT Anzo GT Um Anzo Bayonet R GT500 S510 Elite SB Rayback Coyote Ok Apá este até tem os pneus aqui Este é o ultimo É o que tem mais Top Speed Mas eu vou levar este, vamos levar aqui este aqui, nem sei qual é que é os botões já. Depois, tenho que gravar o Dust, apesar do episódio, vai faltar um episódio, vou ver se tenho um save, um save antes de chegar àquela parte. Gosto de chegar sempre assim, tens o tempo de força. E aí? 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 Atirando a pegagem Em primeiro, dos ultimos Isto agora não sei o que Ah, queém? E desan Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oh my... Oh my... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau vários modos. Há muitos que não tenham em gold, não dava a tentar fazer gold na altura, ah não, há uma cagada de danos. E aqui, são estas as várias. Mas vale a pena este jogo. Espero que tenham gostado, abraço.